Boa! João Pedro, tá saindo Porra, porra! Calma Pega a fã, pega na bola João Pedro, posso ficar? Pode ir, Rafael Raspa Beleza, de boa, João Pedro! Boa! Isso! Boa! Pode girar, Daniel Bota mais um, pega Abre o Rodrigo Boa! Rafael, gosta dele Fecha lá, Daniel Não senta, Daniel João Pedro, sobra mais pra cá Pode ir! Pode ir! Pode ir! Mais um, Rafael Chega! 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 Nossa, é nossa, é nossa É nossa, é nossa Boa! Calma! 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 Boa! Não, tá errado o meio Tá vindo não pro meio Aí, empurrou, empurrou Vai pegar, e aí, pegar, pegar Basta, bate aí, bate aí Sai, sai Agora Vai ganhar aí, vai ganhar aí Vai ganhar aí Bora, bora, bora Bora, bora Isso aí Tá se marcando, tá se marcando Sai forte! Sai forte! Sai forte! Ei, Bingo! Ô, Rodriguinho, parece com ele! Jogar Yuri! Marca! Marca Yuri! Daniel! Daniel, tá errado! Beleza! Beleza, Rafael! Foi excelente! Sai de trás! Sai de trás! Pega aí, encosta no 7! Encosta aí! É você, Rodrigo! Rodrigo! Sobra! 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 Vamos, vamos! Pode chutar! Pode chutar! Chuta! Nossa! Boa! 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 Bo Olha as costas Rodrigo, olha as costas Rodrigo, olha as costas Rodrigo, olha as costas Rodrigo Vamos ali, vamos ali, vamos ali Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Quem tirou João Pedro? Opa, foi falta Pega, pega paixão Pegada Pega, pega, paixão Pega, 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 pega Pega, pega... Pega, pega, pega Pega da bola Empurrou, empurrou, empurrou Toda hora, professor Sobe, sobe, sobe Sobe! Rodriguinho ataca! Odinho! 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 Sai o Ilha! Sai o Ilha! Sai o Ilha! Ae! Vai subindo! pH! Diminui lá no 6 pH! Pegar! Calma! César! Sobra César! Sobra César! Sobra César! É agora pega! Chega! Sobra! 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 Tava sem sobra! Primeira! Tira! Tira! Não! Pedro! Já tira! Eu falei tira! Já tira! Eu tô vendo o jogo! Peraí! Coça aí! E o Pedro sobra! Na frente! Chega! Chega! Aí! Vamo ali! Vamo ali! Vamo ali! Bora, Davi! Peraí! Vai acordar no jogo, não pô! Pode embora, Mo zajé! Pode bora! Vamo por favor! Vamo pra trás! Pra vai pra cá! Vamo na frente! É ele no chão! Era no chão, mas era no chão. Não, eu acho que é bom a Fezinha. Então, o Kiko... Mas não era alto, ele já não. Passou, passou, Cezinha. Encosta nele, Cezinha. Encosta esse aí, Cezinha, o 9. Só trocou, só trocou. Daniel, Daniel, corta nele, Daniel. João Pedro, só pra mais. Sai! Vamos pra ele, viu? Vira o Willian. 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 Vem, Mazalândia. Vem, Mazalândia. Beleza de bola. Faz a hora, Cezinha. Vem, Cezinha. Eu meleço, eu meleço. Chega, chega de medo. Vem, de medo. Beleza, Pedro. Excelente. Brahito! Gustavo! xovoZina. Umbral! pardecer! Excelente, William! Noitco! More bookers! É o golo-noit kh! Cabeja do Bel? Paz! Que eu te peguei os tuos e não sei! Errado! Danielzinho! Fica, Daniel! Fica, Daniel! Danielzinho, fica! Que pariu, velho! Errado! Sai! Sai! Vai mais um europeu! Vai mais um europeu! Vou fechar pegar! Vou te pegar! Bota a coma! 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 Primeiro, César! Beleza! Chega! Chega! Bora, bora! Tem que chegar até cá! Calma! Beleza! Beleza! Pode ir! Beleza! Beleza! Pode ir! Pode ir! Beleza, Victor! Contei a letra, vocês contaram não? Tá dando encanto, caramba! No treino, né? É verdade! Ainda bem que o jogo ele acertou, porque no treino tava unhaca! Vai, Victor! Vai, Victor! Valeu! 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 Ei! Ei! Todo mundo lá dentro, igual nós treinamos! Lá dentro! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Ei! Lá dentro! Lá dentro! Moza Irlândia! Moza Irlândia! Não, Danielzinho, sobra aqui, Danielzinho! Ó o que aí dentro! Sobra mais! Sobra mais! Sobra mais! Ó! Boa para! Boa! Bueno! É, eu vou cá! Boa para! Boa para! Orelha! Horaца beleza! Go! 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 Aqui, 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 aqui! Vem, vem, um dois! Tá segurado! Tá segurado! Segurado! Todo mundo! São Pedro! Fica aqui! Olha aqui, tá muito forte aqui! Rafael! Vem! Vem! Pera aqui, Rafael! Sobra, Danielzinho! Sobra mesmo! Olha aqui! Não descola dos dois! Não descola! Capricha, Rodrigo! Vai dar certo, Rodrigo! Não! Fica! 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 Corredor, fecha corredor! Fica nele, fica nele! Fica nele! Posiciona, posiciona, posiciona! Posiciona, posiciona! E aí! O que é que é que é que ele manda? Bota, bota! O que é que ele manda? É... Vamos, vamos! É eu que ele manda, vamos! Será que ele manda? É eu que ele manda! Vamos vibrar, vamos vibrar Vamos vibrar, vamos voar Vamos vibrar, vamos voar Peraí, peraí Maturado, maturado Solta a força, solta a força Solta a força Solta a força Vai fazer muito medo Vai do medo Domino Domino Pode ir Errado, seu Pedro Só para Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Peraí Só para Vai Traçou você Abre Yuri, abre Yuri Vamos em linha, vai de pé do leite Vem linha, vai do leite Sobre, está sobreterrado Tem palco Tem palco Tem palco Tem palco Tem palco Beleza, certo Vem, pega Vem cá Pega, pega, pega Vem cá No chão, no chão Vem cá Vem cá Vai jogar, Moteleto Foi mal, foi mal Rodrigo pode ir Rodrigo pode ir Cezinha fica Pegar, pode ir Pode ir Pode ir, Rafael Ei, Cezinha, bota Essa porrada, pega a distância Beleza, foi beleza Concentro pra nós vai descer Não, tá errado aí, Rodrigo Rodrigo, tá errado, Rodrigo Costa, Rodrigo, Costa, Rodrigo Não, 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 não Vem, 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 vem Vem, vem, vem Só diminui Só diminui Só diminui Beleza, certa Vai, sai Pode ir Pode ir Vai entregar, Rui Beleza, Rui Beleza, Rui Beleza, Rui Tá errado aí, pega Desce um pouquinho Rodrigo, não fica na frente Tá empurrando, tá empurrando Tá empurrando Domina Fica Passe, Uri Passe, Uri Vai com ele, um dois Um dois Vai, vai, vai 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 Puxa, Rafael Que isso, Danielzinho Primeira Que isso, professor Foi falta, professor Empurrou Chega Vitor, Vitor, Vitor Chega Pode ir, pode ir Chega Vamos, Uri Bora, Uri Ataque Calma Vamos, 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 Rafael Faz a dele Faz a dele, Rafael Olha o Daniel Olha o Daniel Olha o Daniel Olha o jogo, olha o jogo Funciona, Funciona Funciona, Funciona Funciona, Iuri Tá nas costas, Rodrigo Rodrigo Esse é, Rodrigo Ele tem que sobrar, Rodrigo Dois pênis, dois pênis Um dois Vai embora, mano Beleza, Vitor Vai embora, professor Faz a dele Sou bom, sou bom Pena boa, César 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 Vem da área Vai Faz a porra Ô, João Pedro Fica você Rafael, vem Pega aqui, Rafael Césia Fica na sala pra mim Fazer o gol agora Pode encostar, Rafael César 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 Se ela vir, chega a bater de primeira Direita, esquerda, blu De qualquer jeito É busco É busco Chega Veja De primeira Excelente, Daniel César Fora Tem que ganhar Segunda bola Tem que ganhar Segunda bola Vem Cobra Calma, 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 calma Rafael Pra fim, Marcelente Vamos embora Não tem história pra ele Passa o frente Passa o frente Passa o frente Calma que é noi Vai subindo Vai subindo! Você não vai pegar a bola! Chega! Chega! Faz uma pegar! Calma, calma! Beleza, César! É nossa! Chega! Chega! Beleza! Vamos! Vamos! 6-3! Primeira! Calma! 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 Mais uma! Tem que brigar! Calma! Vai no meio! Domina! Calma! Sem dominar! Beleza! Vai subindo! Pegar! Pegar no chão! Rodrigo! 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 Não deixa ele tomar sua frente! Bota nele! Desce! 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 Pode pôr! Desce! Fica atrás! Desce! Pode descer mais! Pegar! Quebra forte! Desce! Pegar a sua bola! Beleza! Renuncia! 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 Yuri! Tem que ganhar a bola! Por Yuri! Sapera! 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 Por Yuri! Marca! Marca escorada! Sobra, João Pedro! Sai dele, João Rodrigo! Foi pra alta! Pessoal! Parece uma jornada fora do jogo! Vamos! Falei, empurrando! Falei! Vem, Yuri! Vem, Yuri! Vem, Yuri! Vem, Yuri! Vem, Yuri! Falta Yuri! 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 Já vim dizer que é ele que joga, Yuri! Tem que estar colado nele! Barreira lá, Daniel! Barreira, Daniel! Barreira, Daniel! Barreira, Daniel! Vitor! 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 Barreira! Barreira! Caraca! Foi melhor! Comenta aqui! Abraira! Tem que estar sozinho tá! Comenta aqui! Vai! Comenta aqui! Vai! . 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 Salta! Oi, oi! Isso, moleque! Não, Jockey! Ok, não! Está não posicionado, Jockey! Não, Daniel! Não, Daniel! Não, Daniel! Não, Daniel! Boa! Boa, Celé! Boa, Boa! 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 Olha o jogo! Vamos olhar o jogo! Vai! Beleza, Celso! Vamos, Caramba! Opa! Foi falta! Vai embora, Jockey! Caralho! Vai! Rodrigo! Vai, Rodrigo! Vai, Rodrigo! Espera! Ei! Ei! Rodrigo! Yuri, Monsalândia! Faz aquela! Fica aqui no meio! Fica lá, Monsalândia! Aí! Não! Sem entrar! Espera, pitá! Aí! Socava devagarzinho! Socava devagarzinho! Vai, Monsalândia! Vai, Monsalândia! Bora lá, bora lá, time! Beleza de bola Não fica parado não Ei tem que dar noz aí Coraçal, vamos subir na bola aí, tem que dar noz aí Bora, bora, bora Tem que dar noz, tem que dar noz Não pode, não pode Faz a área, faz Chega Vamos ter calma, vamos ter calma o meu time Pegar, pegar, onde você vai? Pegar, pegar, pegar Pegar Boa 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 Bebe água Beleza, beleza galera Beleza, beleza galera